Simbola! Não vamos parar gente! Continua agitando! Com todos do Evangelho, brilhar no mundo Em todas as culturas e religiões Uma só voz, um só pensamento Se fará presente nessa morada do Pai Nós temos de mudadas, uma luz Vinhando nossas almas e corações Pelos caminhos divinos de Deus Fazendo caridade sem distinção Cantemos com amor, olhamos com perdão Agradecendo ao nosso Pai Pela bênção, carregar nação Que nos convida pra evolução Vamos abrir e praticar A lei suprema do perdão Caminhando juntos, nossa nova empreitada Junitos com Jesus, uma regeneração Cantemos com amor, olhamos com fervor Agradecendo ao nosso Pai Pela bênção, da reencarnação Que nos convida pra evolução Música 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 Música